E hoje aqui no canal eu trago uma inspiração da Ohana Kameala, desta vez um flunker de um dos perfumes mais hypados de todos os tempos. Estou falando do Invictus Legend. E aí, será que ficou bacana? Será que ficou similar? Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Henrique Lima e eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo e já se inscreve. Ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e deixe seu like que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E claro, se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram. Lá rola sorteios, tem fotos, vídeos de tudo o que vai acontecer aqui no YouTube. E o perfume da resenha de hoje é uma inspiração da Ohana Kameala. Eles trabalham com perfumaria artesanal fina, de extrema qualidade, a galera vem elogiando bastante, eu também estou gostando muito da marca. E eu já fiz vídeo também aí do Ultramale deles, que ficou top, eu vou deixar passando aqui no iCard, e também fiz um top 5 da marca. Eu trago hoje o perfume Invictus Legend, um flanker aí de Paco Rabanne, da linha Invictus, que é composta do Invictus, Invictus Aqua em duas fórmulas, também o Invictus Intense. Esse daqui é o último lançamento. Ele está classificado como Euda Parfum e Família Olfativa Madeirada Aromático. O frasco é de 55 ml, é um frasco muito bonito, a Ohana Kameala vem trabalhando bastante aí na fragrância, também nos frascos, uma apresentação muito bacana, segura bem, pode confiar, vem com um lacinho aqui. A tampa é de plástico, que agarra bem e remete a algo cromado, espelhado, né? Olha isso, vem escrito Invictus Legend, o Hanna Kameala aqui, 55 ml, aqui atrás algumas informações, ó o borrifador, despeja um suco, ó, excelente. E eu já vou ler pra vocês a pirâmide olfativa. Olha, de saída tem turanja, sal marinho e notas oceânicas, de coração gerânio, folha de louro e especiarias. E o fundo de madeira goiaque e âmbar vermelho. Olha, na saída tem um leve toque cítrico, adocicado, frutado, causado pela toranja. E de cara aqui já aparece esse DNA, né, do Invictus. Tem o sal marinho, que dá esse aspecto salino até o final da fragrância, junto com as notas oceânicas, né, que dá esse aspecto de brisa do mar. Na evolução, entra o gerânio, que dá uma canforada, trazendo um leve frescor, e também as folhas de louro, junto com as especiarias frias, que dá uma leve temperada no perfume. E pra fechar, a base é mais amadeirada, pela madeira goiaque, que tem aspecto de madeira úmida, junto com o âmbar vermelho, né, que dá uma aquecida, deixando o ar mais sensual. Perfume jovial, versátil, sensual, muito fácil de agradar. Olha, Sabrina, tá de parabéns, hein? Quem não conhece a Sabrina, ela é perfumista da Ohana Kameala, e fez essa fragrância sensacional, ó, ficou bem similar. Dá pra usar no shopping, no trabalho, na faculdade, encontros, baladas, ó, manda ver. E temperaturas até 30 graus, ó, vai bem. Em questão do traje, eu indicaria vocês a usar mais despojado, uma camisa, bermuda, chinelo, ó, tá show. Em questão de performance, muito boa, hein? Teve uma projeção moderada aí, por volta de 2 horas, 1 hora e meia, mais ou menos assim, e fixou por volta de 8 horas, ó, tá show de bola, hein? E se você quiser adquirir essa, e quiser conhecer também outras fragrâncias da Ohana Kameala, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem cupom de desconto, que é o HL12, que dá 12% off, beleza? E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, deixe o like pra fortalecer. E conta aí nos comentários se você já conhece esse perfume aqui, ou outras da casa, beleza? Até o próximo vídeo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho